Aaaaaah! Aaaaaah! Hip hip! Especial de hoje, palitinhos de monstro. Comida pra cidade toda. Precisamos de uns bancos aqui pros convidados. Ah, e alguns ali. Ah, e o altar vai ficar aqui. E eu vou usar flores rosas ou flores roxas. Era, acabou. Hã? Tá na hora de você se entregar. Ah, você me achou. Então, acabou. Amor, o que você prefere? Roxo ou rosa? Pela última vez, eu não vou me casar. O que você prefere, meu chuchu? Acho que quero as duas cores. Zoológico de Gotham. Uh, você sabe dançar, Vix, hein? Por que está ajudando a Hera? Porque com a polícia ocupada, eu posso soltar meus amiguinhos. Buddy e Lu. Eles estão doidinhos pra enfiar os dentes afiados numa super heroína bonitinha e bem macia. A única coisa que eu sei sobre hienas é que morrem de medo de leões. Ah! Amores, esperem! Não! Eu devo usar o cabelo preso ou solto? Belo soco, chuchu. Batman! Estava me perguntando quando ia aparecer. E não veio de mãos vazias. Um antídoto pro meu chuchu, sem dúvida. Mas, como pode ver, ele é todo meu agora. Não está na hora de sair. Você vai se arrumar pro casamento? Hum, sim, querida. Ai, mas que bonitão. E aí, pessoal? Que isso? Alguém pediu um cortador de grama? Pega ele! Super vendo, agora! Tá legal. Mas que gosma é essa? Ah, monstro do pâncer! Soé, amigo! Relaxa aí! Destrói ele, chuchu! Eu não sou seu chuchu! 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 Chuchuzinho! Plantas, peguem eles! Não adianta. A gosma bloqueia suas habilidades de controlar plantas. Tudo vai voltar ao normal. Vou levar Hera de volta ao Arkham. Ah, é o seguinte. Desculpa por isso, mas você mandou eu improvisar. Relaxa, morceguinho. Eu mudo de novo. Espera. Eu gostei. Que? É cego que nem morcego? O Batman é cego que nem morcego! Vocês sabiam disso? Que? É! 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 O que é isso?